Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale mas primeiro de tudo, já de ler aqui no canal na segunda-feira eu desejar uma ótima semana para todo mundo aí que está me assistindo e olhem só, o primeiro assunto que eu quero comentar com vocês é sobre a possível atualização massiva que vai acontecer nessa semana todo mundo sabe que na semana passada teve a atualização 15.20 que foi uma atualização importante, só que não tiveram muitos itens vazados na verdade, apenas 3 skins, se eu não me engano, foram encontrados nos arquivos na semana passada o que é pouquíssima coisa e além disso, os desafios da oitava semana dessa temporada que vão ser liberados nessa quinta-feira não foram vazados na semana passada também então tudo indica que nessa semana vai ter uma atualização importante ou já vai ser de fato a atualização 15.30 ou quem sabe vai ser a segunda parte da atualização 15.20 a chamada atualização 15.21 mas o que interessa é que nessa semana vai ter sim, pelo jeito, uma atualização bem importante ou vai ser na quarta-feira ou já amanhã o meu palpite é que vai ser na quarta-feira por conta da skin do Predador bom, todo mundo já sabe que a skin secreta dessa temporada vai ser o Predador e se a gente entrar lá no menu do jogo os outros 6 desafios que a gente vai liberar os outros 6 itens do conjunto, como a skin, mochila, picareta e mais alguns itens vão ser liberados em um dia na verdade, eu acredito que não vai ser amanhã e sim, deve ser um dia e algumas horas, tá ligado? então eu acho que os outros 6 itens do conjunto do Predador vão ser liberados já nessa quarta-feira e claro, a skin do Predador vai ser liberada também por isso, assim que a atualização dessa semana for anunciada pela Epic Games eu vou comentar sobre isso no canal ela pode acontecer amanhã de manhã ainda, tá? mas eu acho que vai ser na quarta-feira de qualquer forma, eu vou trazer todas as novidades da atualização dessa semana aqui no canal, como sempre e galera, mudando agora de assunto eu quero falar sobre 2 itens que te dão desvantagem exatamente tipo assim, todo mundo sabe que os itens do jogo, skins e tudo mais são apenas visuais não te dão vantagens competitivas mas como eu já comentei algumas vezes no canal de vez em quando, aparece certos bugs ou algumas skins tem certas vantagens em alguns locais do mapa quando geralmente passa despercebido pela Epic Games só que logo em seguida, isso acaba sendo corrigido mas agora eu quero falar o contrário 2 itens que te dão desvantagem primeiramente então, falando da picareta da Alexa acredito que muitas pessoas já devem estar utilizando essa picareta afinal, já devem ter liberado ela na conta e como dá pra ver, esse vídeo foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado Cat e ele fez uma comparação de velocidade da picareta da Alexa com a picareta do Wolverine já que essas duas picaretas tem exatamente a mesma animação e como dá pra ver no vídeo a picareta da Alexa, sim, de fato é um pouco mais lenta aí você pode me falar ah, será que não, na verdade é a picareta do Wolverine que não é mais rápida? não, tá? porque se a gente comparar a picareta do Wolverine que são as garras dele com outras picaretas normais tem exatamente a mesma velocidade somente a picareta da Alexa mesmo é um pouco mais lenta então eu recomendo você não utilizar essa picareta até a próxima atualização porque esse post já foi percebido pela Epic Games um usuário da Epic comentou que esse bug vai ser corrigido na próxima atualização então apesar dessa diferença de velocidade não ser muito grande realmente de poucos milésimos faz sim uma diferença na sua partida você acaba coletando material um pouco mais devagar em relação aos seus oponentes então eu recomendo você não utilizar a picareta da Alexa até que esse bug seja corrigido e outro item que está dando uma desvantagem uma desvantagem de visão no caso é a mochila do Mandaloriano que no caso é o Baby Yoda olhem só esse vídeo foi postado lá no Reddit pelo usuário chamado Swag e como dá pra ver em alguns momentos quando você mira com a sua arma a mochila do Baby Yoda simplesmente tapa toda a sua visão e esse bug com certeza é muito pior muito mais chato porque isso sim atrapalha demais tá ligado? o bug da picareta da Alexa tem alguma diferença bem pequena e tudo mais só que essa mochila aqui do Baby Yoda em alguns momentos quando você vai mirar com pistola ou rifle até mesmo vai acabar tapando toda a sua visão uma parada realmente muito chata mesmo mas assim como o bug da Alexa esse aqui já foi comentado por um membro da Epic Games e aparentemente esse bug vai ser corrigido na próxima atualização também talvez muitos de vocês ainda não tenham liberado essa mochila na conta afinal se eu não me engano é da última categoria do passe de batalha mesmo assim eu sei que muitas pessoas já estão usando nas partidas afinal eu já encontrei nas minhas partidas então fique esperto que em alguns momentos a mochila pode acabar bugando e quando você mirar com sua arma ela pode tapar toda a sua visão uma parada realmente bem chata então eu recomendo que você também não utilize essa mochila até ela ser corrigida quem sabe já na próxima atualização ok? e manos uma curiosidade bem legal é que ontem dia 17 de janeiro completou exatamente 3 anos de uma atualização extremamente importante na história do Fortnite lá no dia 17 de janeiro de 2018 teve a primeira atualização importante do mapa do game que trouxe muitos locais conhecidos que a galera lembra até hoje Torres Tortas Minas Matreiras trouxe também aquele pequeno campinho lá de futebol se eu não me engano trouxe também Colinas Assombradas foi uma atualização muito importante que muitas pessoas se enganam pensando que foi nessa atualização que lançou a terceira temporada ou a segunda temporada mas na verdade foi na metade da segunda temporada do primeiro capítulo porque no lançamento da segunda temporada não teve nenhuma mudança no mapa só foi acontecer as primeiras mudanças nessa atualização realmente bem importante e foi logo depois dessa época que deu o famoso estouro aí do Fortnite no mundo todo muitas pessoas começaram a jogar Fortnite depois dessa atualização então achei um lembrete bem interessante para comentar no canal que ontem completou então 3 anos dessa atualização bem importante do lançamento de Torres Tortas aí no mapa do jogo uma parada realmente que mostra que o tempo como eu sempre falo passa muito rápido mesmo e rapaziada uma notícia que eu acho bem legal compartilhar com vocês é sobre os 10 jogos que foram mais assistidos em live no ano passado no mundo todo olhem só o Fortnite como dá pra ver ficou na segunda colocação teve no total 1 bilhão 640 milhões de horas assistidas atrás apenas do LoL que teve quase 2 bilhões aí de horas assistidas e esses dados contam as 3 principais plataformas de streaming Twitch, Youtube e também Facebook Gaming e dá pra ver que na questão da Twitch Fortnite ficou atrás apenas do LoL também e no Youtube pelo jeito ficou atrás apenas do Free Fire ficou bem parelho ali com pubs de mobile mesmo assim Fortnite foi o segundo jogo mais assistido no mundo todo no ano passado em live uma notícia realmente bem importante eu sei que muitas pessoas comentam que o Fortnite está morrendo não tem como negar que o jogo está decaindo mas está muito longe de morrer com certeza porque no ano passado foi o segundo jogo mais assistido em live fora a questão dos vídeos que o Fortnite é muito popular em vídeos do Youtube também mas enfim achei uma informação bem interessante para ser compartilhado aqui no canal com vocês mas então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui e para você ficar ligado que nessa semana vai ter sim uma atualização bem interessante que vai acontecer ou amanhã na terça ou quem sabe na quarta-feira e claro né como sempre assim que a atualização for liberada eu vou trazer todas as novidades e vazamentos no canal e nessa semana também pelo jeito vai ser liberado os outros seis itens do conjunto do Predador e aparentemente a própria skin do Predador vai ser liberada na quarta-feira dessa semana também e se você gostou do vídeo deixa o like porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo não utilizar os dois itens que eu mostrei no vídeo que no momento estão com desvantagem a mochila do Mandaloriano Baby Yoda atrapalha bastante sua visão em certos momentos na partida quando você mira com sua arma e a picareta da Alexa como mostrei para vocês é um pouco mais lenta que as outras picaretas comuns então eu recomendo que você não utilize esses dois itens até que esses bugs sejam corrigidos para ir pela Epic Games mas então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou e eu fui